Fala galerinha mais animada do NASP, Engenheiro Coelhou! Oi pessoal! Estamos aqui com o Little Bear hoje, o ursinho Tariq e Miss Julie, obviamente. Eu sou o Pastor Walid e hoje a Capela Promete. Miss Julie, você tem o costume de contar a história de dois lugares. Quais são? Ilhas Marshall e Galapagos. Muito bem, mas você também foi professora aqui no NASP, do Bilingue. Isso. Então você deve ter alguma história bonita com os alunos daqui também, certo? Tem várias. Várias e hoje vai começar. Pode ser? Maravilha. Eu quero mandar um abração para as meninas que a gente encontrou aqui, ó, na praça, na semana passada. Foi muito legal porque elas sabem várias capelas de cor. Elas lembraram das histórias. Até quando eu contei uma história, que são duas, na verdade. Você vem contar mais, né? Eu vou contar mais também. Beleza. Então a gente encontrou aqui a... Rebeca. Rebeca. Valentina. Valentina. Lara. Lara e... Larissa. E a Larissa, que não mora aqui, mas ela já está acompanhando as capelas também pelo YouTube do Colégio NASP. Então, um abração para vocês, especial, já que a gente se encontrou nesse sábado. A gente comeu até uma florzinha com elas, né? Foi bem legal. Uma florzinha doce. Mas então, Miss Julie, conta para a gente qual é a história de hoje. Com qual aluno seu foi? Ou foram com vários? Foram com vários, mas hoje vai começar com um especial que... Quero fazer um suspense, gente. Quem será? Ele é um aluno que ele fala assim comigo. Ai, Miss Julie... Ele tem uma voz airada. Aham, é igual a Lidy. Falam que a gente se me imitou, parecia que estava me imitando. Mas é verdade, ele fala assim também. De vez em quando ele vai na sala pastoral e fala... Pastor Alid, você pode mandar um abração para a Miss Julie? Estou com saudade dela. E eu fico muito feliz quando ele vai lá na sala também. Então, quem será que é? Vai falar o nome dele agora ou vai contar a história dele primeiro? Não sei. Acho que o nome dele no final, né? O nome dele no final. Boa ideia. Gente, então. Com esse aluno... Pode ser que eu solte no meio, né? Não, mas tá bom. Com esse aluno foi o seguinte que aconteceu. A gente estava um dia na sala de aula. A gente estava falando sobre o que a gente queria ser. Quando crescer. Nossos sonhos. E profissão, né? O que a gente deseja ser. Pra vida. Isso, pra vida. E aí todo mundo começou a falar. Ah, médico, veterinário, dentista, professor, engenheiro, arquiteto. Até que teve um aluno que falou assim. Eu quero pegar os meus desenhos. Olha aqui, Miss Julie. Ele mostrou todos os desenhos. Pô, Miss Julie, eu quero pegar esses desenhos e levar pra alguém. Pra alguém pegar esses desenhos e ficar conhecido o mundo inteiro. Uau. Aí todo mundo ficou assim na sala de aula. Audacioso. Aham. Coragem, né, gente? Tem planos assim bem bonitos, né? Aí eu fiquei pensando. Falei, nossa. Sabe? Ele foi tão corajoso. E todo mundo ficou chocado. Porque foi um sonho de verdade. Do coração dele. E ele expôs assim, né? Eu falei, quer saber? Porque, aluno, você acha que você tem muita capacidade de conseguir. Porque seus desenhos são lindos. E realmente são lindos. Você tem uma criatividade muito grande. E você, quando você quer alguma coisa, você vai atrás. E eu tenho certeza que se for da vontade de Deus, se colocar nas mãos de Deus isso, Deus vai te capacitar muito. Porque talento você já tem. E depois que ele sentiu acolhido, né? Pelo incentivo. Eu comecei a perguntar para os alunos o que mais eles queriam ser. Daí todo mundo se soltou. Começou a falar tudo dos sonhos. Então eu falei, nossa, que legal que foi essa iniciativa desse aluno falar. Aquele sonho que às vezes a gente tem vergonha de colocar para fora, assim. Que é bem o que você falou. Audacioso. Mas ele falou. E quando ele expôs isso, todo mundo criou coragem para falar também o sonho que queria ser. Que tem um pouquinho de vergonha, pode ser assim. Mas soltaram, ficaram mais soltos, sem vergonha. Então existem várias profissões que as pessoas podem escolher para a vida. Tem algumas que são mais tradicionais. Outras um pouco mais diferentes. Mas ao lado de Deus, tudo pode acontecer. E tudo pode ser muito legal. E aí eu vou pedir você segurar esse menininho aqui. Porque eu quero ler um texto bíblico. E no final você vai contar quem é essa história, tá bom? Existe um texto bíblico, pessoal, que é muito bonito. Sabe por quê? Porque ele conta da primeira vez em que alguém ficou cheio do Espírito Santo para fazer algo. E é muito bonito. Está lá em Êxodo, no capítulo 31. E diz assim, olha. A partir do primeiro versículo. E aí continua falando todas as habilidades artísticas que Bezalel tinha. Bezalel é um nome muito bonito, que significa sombra de Deus. E é verdade. Quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente pode ser a sombra de Deus. No sentido de representar quem ele é. E essa pessoa tão especial para a Miss Julie pode ser uma sombra de Deus também. Pode representar. Já é. E pode continuar sendo. Cheio do Espírito Santo. Quem é esse artista? E é o Corey, gente. Aí, Corey. Um beijo, Corey. Corey, valeu. Você mora no meu coração, cara. Não liga que a gente te imita, tá? A gente imita de ir com carinho. Sim, é verdade. E é isso, gente. O Corey é um artista. E se ele quiser colocar nas mãos de Deus todo esse talento que ele tem. E um dia eu tenho certeza que esses desenhos podem se tornar muito famosos mesmo. Porque o que a gente precisa ter é fé, colocar nas mãos de Deus os nossos planos, coragem e talento. Que Deus já deu para ele, então fechou. Corey, seja a profissão que você escolher, Deus está contigo. E cada aluninho, cada aluninha que está ouvindo também. Não sei quais são os seus planos, mas Deus estará com você e vai te encher do Espírito Santo dele. Para você ser muito feliz e capaz em tudo que você fizer. Um grande abraço para vocês e até sexta que vem. Tchau. Beijos. Tchau.